24 de julho, 17 horas, comunidade do Porto de João Tota. A concorrência aqui, onde foi aprendido aí? As munições de pingada calibre 12, maconha, rachis e outras substâncias que nós vamos identificar além de uma balança de precisão durante a incursão aqui no Porto de João Tota. Foi isso, Roberto? Possível, comandante. Durante a incursão aqui, as equipes de Força Tática, juntamente com o comandante-geral, na comunidade aqui, Porto de João Tota, ao perceber aqui a chegada das equipes, o indivíduo aqui, ele correu e se omissou numa residência e ao ser alcançado aí na incursão pelas equipes, foi localizado com ele essa vasta quantidade de munição e material entorpecente. Ao ser indagado se o mesmo morava aqui, ele falou que veio da comunidade do Vista Alegre. Você mora onde? No Vista Alegre. Você tá aqui há quantos dias? Foi? Vai fazer dois dias. Vai fazer dois dias que você tá aqui? É, foi hoje. Estava aqui há cerca de dois dias na comunidade Porto de João Tota, possivelmente reforçando aqui a questão da facção criminosa local. Comandante, isso é comum lhe agradecer, hein? Exatamente, comandante. Essa é uma prática que as facções criminosas estão utilizando, né? Ou seja, trazendo elementos de outras comunidades pra reforçar comunidades aliadas, né? De acordo com a dinâmica aí da guerra entre eles, da guerra territorial. Mas a polícia militar segue atenta a essas situações e provoca.